Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo para vocês e com mais um vídeo aqui em testes em jogos antigos na resolução 4K e o jogo que eu vou testar dessa vez que vocês pediram também foi Sleeping Dogs, tá? Então eu vou mostrar a configuração gráfica para vocês aqui, aqui em display a gente está em 4K, certo? Aqui está em custom graphics porque eu tirei o anti-aliens e tá? Não, a gente não precisa usar o anti-aliens e o resto das configurações está tudo no mais alto possível, certo? Aqui eu desabilitei o V5 né, para que a gente ultrapasse 60 frames caso possível né, mas a gente está vendo que o jogo está 74 frames já, já está de boa pra caramba, deixa eu ver se tem um carro aqui, alguma coisa Ah, tem uns carrinhos aqui, tem uma motoca e uma motoca Vamos dar um rolê pela cidade aqui para ver se a gente encontra alguma queda, mas eu creio que vai ficar de boa, deixa eu ver se eu consigo tirar as músicas aqui do jogo, cara, porque se a cara é música é volume Beleza, para não tomar aquele strike radical né, vamos deixar sem música mesmo e vamos que vamos Bom, os 32 frames, vamos dar uma Corrida básica aqui Não é empinão Ó, quem é esse cara, velho O cara é um mestre Nossa Eu acho que não vai cair, acho que nem em 60 fps, galera Pelo que eu estou vendo, eita porra, faleceu Olha, foi que nem uma Beyblade no chão Você é parça que eu bati É que o... no jogo o cara usa capacete né, velho, ao contrário dos outros aí O cara ele tira o capacete não sei da onde e coloca na cabeça, ele tem um capacete infinito aqui nas motos A polícia ali ó, que... quebrei um poste, tipo, foda-se, nem me parou Você pode fazer o que você quiser, você quebrar poste, quebrar toda a polícia, não te para não É um jogo liberal isso aqui, você pode tacar o puteiro e acabou Ó, dá pra... ah é... eu não lembrava disso, dá pra... Pode ser aquela saída do carro maroto, ó Agora qual que sai eu não lembro É, aprendi O carro aqui é massa, né, maravilha Tem uns caras aqui na rua, vamos... vamos... tacar a ziqueira aqui ó, nossa Desculpa aí, filho O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo O cara só me deu uma voadora de leve Opa, essa lambretinha aí Calambretinha pra nós Pô, não tenho arma, não tenho nada, tá? Esse aqui é praticamente o comecinho do game, galera Quando eu saí da... das primeiras missões aqui, a gente libera pro mundo aberto do jogo Nossa Tudo torto, tudo torto Nossa, a moto tá... nossa, o cara... tipo, o cara cai da moto, a moto fica em pé, velho Vamo que vamo aqui Na resolução 4K Beleza? Opa, tem uma rampona aqui, hein, vamo... vamos... fazer aquele esquema Algum carro Algum carro vai me atrapalhar, sem certeza Porque é sempre assim Quando eu vejo uma rampa, cara Meu Deus, hein Essa moto aqui Essa moto aqui não freia, não Vamo lá Olha os carros passando, quer ver? A merda acontecendo, ó Vai, moleque, eu acredito Vamo lá Oh, filho Não foi um salto tão bom, não Já fiz melhores Não, não vou te ajudar Cara, os Deep Dogs são um jogo muito foda, velho Muito foda mesmo, porque eu não jogo aí, recomendo também Game zoeiro todo Olha só os postes, velho Que nem se destrói tudo Polícia não tá vindo atrás, esse carro aí é bom, hein Nossa, eu atravessei Oxe, eu morri? Como assim, cara? Nem foi tão forte, ó Chegamos no hospital, roubaram 70 reais Nossa, a gente se acidenta E a gente tem que pagar ainda, né? Maravilha O gráfico do jogo tá muito foda Vamo ver se a gente ligar o Anti-Alice aqui, galera Pra ver se vai dar alguma perda de desempenho Claro que vai, né? Se colocar no Extreme, talvez Mas vamos colocar esse Anti-Alice aqui no Hig Pra ver se Olha, já cai de... Nossa, Anti-Alice aqui pesa pra cacete É, pesa bastante Anti-Alice aqui, ó Eu coloquei no Hig E o jogo desceu uns 20 frames ou mais Mas eu coloquei só pra testar mesmo, tá? A gente não vai precisar de Anti-Alice aqui no game, tá? Vamo só tirar ele de novo aqui Vamo colocar... Vamo colocar no Tala pra ver? No Extreme Nossa, 25 frames, velho Vamo ver, vamo ver Anti-Alice e no Extreme Pegando aí 26 frames Pegando aí 26 frames, caramba Nossa, só que a memória de vídeo vai lá no alto, né, cara? É pra isso Praticamente 4GB de memória de vídeo aqui Que é esse Anti-Alice Não, não vira não 4K não precisa disso não, cara Vamo aqui, display de novo Advanced Ficar no normalzinho aqui, ó Já era Nossa, o frame Rapaz, é uns 80 frames Colocando do Extreme pro normal Os caras zoeiraram o esquema aqui Passa a motoca pra nós, garoto Isso aí Quem manda sou eu Nossa, que corre, hein O lucro Ah, mano, não acredito Sempre assim É, galera Acabou aqui a... A bateria do Control Deixa eu pegar aqui, né O esquema de carregar Porque toda vez Toda gameplay que eu vou fazer o controle Acabar o negócio Tem que trocar essa bateria desse Controle de Xbox, velho Tá viciada já Aí, reconectei aqui Vamo continuar aqui a gameplay A gente tava no fluxo aqui já Montona corre muito Ficou a tela do mouse aí que saiu Maravilha Ai, fudeu Nossa O cara não respeita, cara O cara vai passando do nada Não respeita nada Nossa Nossa Cadê? Não tem mais rampa aqui, não? Ó o que dá pra fazer, ó Ah, dá pra... Ah, dá pra roubar os carros aqui Agora eu vou tentar lembrar Ah, eu não lembro qual que faz Acho que é o X O A de novo, né Tem que apertar o A na moto E depois o A de novo Pra pular no outro carro O que tá fazer aqui? Mas vai ficar buzinando? Também sem buzinar É isso mesmo Olha como nós roubamos o carro, ó No estilo Que isso, hein? Cê é louco Esse O A aqui é ousado, mano Ó a rampona aqui Vamos fazer com o carro agora aqui Quase deu pra gente dar um pulo aí, ó Vamos lá Vamos lá Oh, foi mal aí, garoto Vai, 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 vai Ih, fraco demais Gostei não Deixa a polícia tá atrás Eu não lembro se ela vem de arma Polícia Acho que vem com as metralhadoras Aqui com os pistolas Sei lá Ah, vem no soco Ó Pau Ah, tem arma também, ó Fedeu É, mas ele chega Ó Quem é esse cara? Mestre Eita filho, não atira de mim não Tô de boquinha Nossa, que polícia burra, meu irmão Vou te prender aqui, ó E aí? Que louco, velho Pô, essas polícias tem problema, velho Ó, roubei a arma, roubei a arma Agora eu tiro com o homem Ai, corre, cover, cover, cover Não, filho, cover Meu Deus, cara Que loucura que você foi se meter aí, filho Você morreu, seu imundo Mas, galera, deu pra você ver bastante do desempenho do game aí Fica em torno de 90 frames Acho que o mínimo que caiu foi, acho que 60 e pouquinhos, eu acho Bom, nível extremo diante eles não precisa, né? Mas o jogo fica aí a 25 fps a gente colocar no extremo lá, né? Então na resolução 4K a gente não precisa disso Mas deu pra você ver o desempenho em 4K Praticamente todo no Ultra, certo? Do Slipping Dogs aqui, tá? E eu vou estar fazendo dos outros games Pode ficar tranquilo que vocês postaram nos comentários lá E vamos que vamos Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou um abraço, valeu! Tchau! 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 Tchau!